Muito bem, deixa eu abrir aqui, o YouTube, ou é, cadê aqui? Muito bem, muito bem, pessoal, estamos na grande área, e se deixar, a gente faz gol, pois é, pois é, pois é, deixa eu compartilhar lá com o pessoal, live agora, live agora, é, a gente quando fala live, né, live quer dizer a transmissão ao vivo, né, mas as pessoas ainda assim a gente tem que colocar, né, para as pessoas entenderem que a live está falando de transmissão ao vivo. Nós estamos passando, o ser humano, né, a humanidade está passando por um problema aí muito sério, e que a gente já vem avisando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a gente já vem avisando, né, desse, desse problema, e queremos fazer um comentário aí, é, a respeito de algumas pontuações, a gente, essa live será bem curta, nada, nada grande, né, até porque nós temos aí alguns compromissos que a gente ainda tem que resolver ainda hoje, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Pois é, pessoal, xalão, 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 é, Magda, Magda Vieira, xalão Moré, estava agora mesmo pensando em Tieta Maravilha, diz que quando a gente pensa no próximo, é, sinal de vida longa, né, barua-xem, barua-xem, é, pois é, pessoal, o tema hoje do vídeo, deixa eu abrir aqui, o tema hoje dessa live, né, deixa eu colocar aqui em ordem, o tema hoje dessa live, nós vamos estar falando sobre Petrópolis, Covid-19, né, tivemos que botar ali com, de uma forma, né, que pudesse burlar o robô do YouTube e sob tensões na Europa, né, eu vejo que uma pessoa se identificou e cinco não, né, ou melhor, já, agora é quatro, nós vamos, nós vamos fazer aí a nossa, uma análise, né, e vamos estar falando sobre, sobre essa questão, né, do que está acontecendo, é, infelizmente, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, infelizmente, é, está vindo um caos tão grande sobre o mundo, não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo, às vezes as pessoas entendem, devido certas expressões que a gente fala aqui, né, que a comunidade judaica vai ter que dar muitas explicações, por causa de algumas instruções que estão sendo ensinadas hoje, né, para muita gente aqui no Brasil, e está tirando as pessoas de uma, de uma ótica que é real, a Bíblia, ela, quando, quando ela fala de profecia, ela também fala de cabala, e nem toda a cabala e nem toda profecia, tá, a gente, nós, nós não podemos anular elas, nós não podemos deixar de lado, tá, existe a questão cabalística, a questão escritural, né, e existe aquilo que, aquilo que muitos cabalistas fizeram, né, que acaba se tornando premonições, né, acaba se tornando, é, é, informações muito contundentes da, de, de, de projeções futuras, é, está conosco a Sandra Ferreira Mendonça, bom dia, sou a Sandra de Duque de Caxia, abraços, pessoal de Duque de Caxia, abraços aí também o pessoal do Caxia no Rio, não é isso? Abraço também o pessoal ali de Mostarda, no Rio Grande do Sul, ah, bom dia, bom dia, Sandra. Um abraço aí para o Sérgio, ouviu, ou, 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 é, é, Magda Vieira, fala pro Sérgio que a gente tá mandando um abraço para a, 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 para, a, para, a, me esqueci, o João, o Mano João, desculpa, é que já passou algumas coisas aqui na minha mente. É, 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 às vezes as pessoas podem achar que a gente está contra, né, a, 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 vão botar assim, se opondo ao judaísmo, não, não tô opondo ao judaísmo, até porque eu ainda vou fazer um vídeo e vou mostrar algumas pontuações, é, que eu tenho analisado, né, e eu vou fazer um vídeo mostrando sobre a imperfeições nos ensinamentos ou doutrina judaica. Tem muitas pessoas que vê a, 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 a doutrina judaica como perfeita e nada é perfeito quando se está na mão do homem, porque o homem, ele direciona, ele determina, ele domina, manobra, manipula o que ele quiser. O homem, ele é falho, o homem, ele pode errar, só que infelizmente há muitas pessoas que não conseguem ver isso. Um exemplo, um exemplo de imperfeição, o que nós podemos dizer, tá, mas eu vou, eu vou trazer a argumentação, vou puxar várias, várias passagens pontuais, né, que existe na história do judaísmo, sobre os chamados sábios, né, sobre o judaísmo lá de trás, o judaísmo de hoje, como agia lá e como age hoje, sabe, aqueles conflitos que existem hoje, exemplo, o caso de Rambam, né, que era contra a astrologia e muitos acreditaram nisso e hoje nós vemos irmãos judeus abraçando a astrologia. Então, o que acontece? O sábio Rambam acertou ou errou? Então, aquilo que a gente fala, que nós estamos aqui para uma questão de evolução, ok? Então, nós vamos estar falando sobre isso. Uma outra questão, né, se a doutrina judaica é tão perfeita como muitos, né, judeolotra, é isso, né, judaílotra, né, eu não sei o pessoal que, né, que está nessa judeolatria, né, praticando isso. Se essa judeolatria, ou melhor, se essa doutrinação judaica fosse tão perfeita, a própria história judaica não falaria, tá, de um determinado Rave do passado, né, vamos botar assim, chamar de Rave, já que a função de Rabina é algo moderno, não é tão antiga, tá, mas vamos botar assim o termo Rave, tá, só não estou lembrando agora do nome, tá bom, mas a gente vai buscar isso daí. Se a doutrina judaica fosse tão perfeita, tá, não haveria a questão de um determinado Rave que se declarou ser machia, né, na época ele se declarou e depois, e depois ele se converteu ao Islã. Então, se ele saiu do judaísmo e foi para o lado muçulmano, então nós vemos que os ensinamentos que ele recebeu não é perfeito, porque se fosse perfeito, segurava, como acontece de muitos casos, de muitos irmãos judeus que se converteram a outras religiões, não estou, esse é a declaração que existe tal múdica. Então, tem muitas pessoas que estão, sabe, criando uma ideia, um pavão sionismo, vamos dizer assim, em cima do judaísmo, né, quando você tem que, na realidade, não é a ideia do judaísmo, mas a ideia de Torá, Kabbalah, é isso que você tem que abraçar, tá, porque judaísmo pertence ao ismo, a mesma coisa que o muçulmano tem o ismo, né, o islamismo, existe a questão, o cristão tem o sistema chamado cristianismo, né, aqueles que seguem Buda tem, existe o sistema chamado budismo, então tudo isso que leva a ismo prejudica a raça humana. Nós já já vamos falar sobre o tema que nós temos falado aí sobre a, sobre o tema, né, nós vamos falar, deixa eu dar aqui um alô aqui para a Fabi Monteiro, que está dizendo aqui, bom dia, Mora Shaul, xalom, bom dia, a Maria Sarker, é, é, desejo a todos um abençoado, abençoado dia, de Recife, P.E., muito bem, Pernambuco, Barua Xem, tá, e a Edivânia, Edivânia Vieira, é, xalom, Bokertov, muito bem, é, é, mas, mas é com o tempo, né, a gente vai fazer esse vídeo, depois a parte gravado e etc, etc, o que nós queremos, é, é, tratar hoje é sobre a questão do que houve, é, em Petrópolis, a questão de uma informação que nós tivemos, através, né, do jornalismo, é, a respeito da Covid-19 na Europa, né, sobre, e sobre as coisas que nós já vimos falando aí sobre a questão da Covid. Ah, eu vou aproveitar aqui, tá, eu vou aproveitar que eu estou aqui com o computador aberto, só um instantinho, pessoal, ah, deixa eu colocar aqui, é, deixa eu colocar aqui, é, deixa eu colocar aqui, é, vamos lá, vamos tempo atrás, algum tempo atrás, algum tempo atrás, eu falei com vocês aqui, vamos começar, é, vamos começar aqui pela, pela questão da, 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 da Covid, né, ainda que o nome ali do tema do vídeo tá, Petrópolis primeiro, mas deixa eu falar pra vocês a questão da, 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 da Covid. Algum tempo atrás, eu falei aqui pra vocês, eu tenho vídeo aqui no canal, provando, tá bom? Eu disse pra vocês que a Covid-19, essa ideia, né, essa ideia de Covid, né, muitos acreditam que seja isso que, né, que tomou esse título, Covid-19, né, ou coronavírus, e aí, as suas nominficações, é, mas eu, ah, quando tava lá, o, eu acho que tava com dois mil, alguma coisa assim, dois milhões, três milhões, alguma coisa assim, eu não tô lembrado, mas eu, assim, dentro da minha análise, dentro daquilo que a gente teve pesquisando, eu disse aqui no vídeo, aqui no canal, tem, temos aí, acho que uns, uns, uns quatro, cinco vídeos, né, que a gente falou que a Covid-19, tá, só ia começar dar uma queda quando chegasse próximo aos seis milhões, quando cumprisse os seis milhões, na realidade, quando chegasse aos seis milhões, a Covid começaria a dar uma queda. Por quê? Porque essa ideia de Covid foi algo armado, não tô falando questão de laboratório, de questão de China, questão do Oriente Médio, não, foi algo armado, essa é a realidade, tá, e o projeto era exatamente chegar o quê? A seis milhões. Essa é a realidade, a gente tem várias provas aqui no canal falando sobre isso, tá, e aqui, eu coloquei aqui, ó, morte de Covid no mundo, casos, casos, casos de Covid, temos 418, até agora, né, pelo menos, assim, oficialmente falando, temos casos de 418 mil casos de Covid a nível global, ou melhor, mil não, milhões, 418 milhões milhões de pessoas com Covid, tá, e mortes, temos 5 milhões, 850 mil, né, claro que vai ter uma, uma, uma ajuste aí, nessa, nessa coisa aqui, né, que está no Google, você pode conferir depois aí, buscar, basta colocar mortes por Covid no mundo, e você vai ficar sabendo, então, até agora, foi 5 milhões, 850 mil, entre outras palavras, para completar 6 milhões, só precisa apenas de 150 mil mortes, ou seja, vindo cumprir aquilo que eu já venho falando em outros vídeos, tá, que as mortes por Covid, né, essa questão de Covid, só iria começar a parar quando chegasse perto dos 6 milhões, né, e que talvez até passaria um pouquinho dos 6 milhões, mas isso é uma análise, não é nada de profecia, nada não, por questão que a gente vem buscando na história, então, analisando a história, sabe, então, a gente entendeu isso, que somente quando chegasse aos 6 milhões, e hoje, nós encontramos, saiu na imprensa nacional, é, anunciando que a Europa, a Europa, vários países da Europa, liberaram as pessoas para, é, é, para, é, não usarem mais máscara, vários países liberaram, acabou esse negócio de passe, como é passaporte, né, de passaporte, e etc, etc, ou seja, a Europa, vários países agora já estão liberando as pessoas para não usarem mais as máscaras, é, é, voltando à sua normalidade, por causa de quê? Porque chegamos aos 5 mil, 5 milhões, perdão, aos 5 milhões 850 mil, e quanto tempo a gente já vem anunciando que iria acontecer isso? É fato, talvez, sabe, uma pessoa ou outra possa não concordar comigo, pelo que a gente já vem falando aqui, talvez por, sei lá, né, colocou como um inimigo nosso, vamos dizer assim, né, um desafeto nosso, por problema psicológico, vamos, vamos colocar assim, né, mas a gente já vem falando, há quanto tempo nós vimos falando aqui para vocês, que esse caos no mundo vai até 2028 para 2029. As pesquisas que a gente tem feito na Bíblia, através da Kabbalah, não é somente, não é somente eu que estou falando, mas outros kabbalistas ou profetas, como vocês querem chamar, outras pessoas, né, já vem falando a mesma coisa, sabe? Até, até a chegada dessa ideia de Mashiach, tá? Nós ainda vamos enfrentar, segundo a programação bíblica, nós ainda iremos enfrentar dois caos até a chegada dele. Existe muita coisa para acontecer. Agora, o mais, o mais tenso está sendo agora, porque de 2000 para cá começou a cumprir, começou a cumprir uma profecia, vamos botar assim, né, uma profecia, entre aspas, uma profecia velada que está no livro de Devarim, quando diz que faraó, ele teve os sonhos, né, o sonho da vaca gorda e a vaca magra, o sonho da vaca, da espiga gorda e da espiga magra. Então, dali, do sonho de faraó até a soltura de José, né, a administração de José sobre o mundo, tá? O que que acontece? É o período que nós estamos vivendo, é o período que nós estamos vivendo. Infelizmente, tem muitas pessoas, né, eu gostaria de poder falar determinadas coisas aqui no YouTube, mas o tempo não nos permite, mas a gente fala nas aulas, né, mas infelizmente tem pessoas que, às vezes, usam o link aqui do canal, que a gente deixa aqui na descrição do vídeo, para ir para o grupo, eles vão para o grupo, mas não gostam de participar da aula. espera que a gente vá colocando o textual lá. E, gente, tem coisas textuais que eu não coloco. A gente fala em aula, fala nas reuniões. Por isso que a gente coloca o link do Google Meet para a gente participar das aulas, as aulas são gratuitas e etc, etc, tá? E o que que acontece? Deixa eu falar aqui, tá conosco a Rita Gavaza, xalom, bom dia, xaú, Anderson Martins, bom dia, amados, um forte abraço a todos, xalom, Maria Aparecida, bom dia, xalom, querido, bom dia, Maria Aparecida. Muito bem. Então, a gente já vem falando a respeito desse caos que vai tomar conta do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu, sabe, se lembra que eu falei, vocês esperam para o que está vindo por aí ainda? E vai vir muitos e muito, muito mais, gente, tá? Eu via o Rio de Janeiro debaixo das águas, São Paulo debaixo das águas, estou falando questão de capital. Quem mora na região costeira serão os que, sabe, serão os que mais vão sofrer. Ah, mas já não basta o que aconteceu na Serra de Petrópolis, lá em Petrópolis? Infelizmente, é algo que já estava já marcado para acontecer. Muitos de nós vamos partir, seja lá a forma que for. E dentro do decreto do Eterno, bendito seja o seu santo nome, ele determinou, sabe? Mas eu quero deixar aqui o meu sentimento para a população de Petrópolis. Nós temos conhecido lá em Petrópolis, tá? Temos, infelizmente, tá? Deixo aí o nosso sentimento, sabe? Infelizmente foi uma catástrofe, foi algo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, tá? Mas é algo que, conforme a própria mídia anda falando, que nem a ciência está conseguindo explicar o que está acontecendo. Nem a ciência está conseguindo explicar o que está acontecendo, o que houve. Então, o que eu trago de alerta para vocês é que vocês se preparem, pois o caos irá aumentar no mundo. Olha quanto tempo eu tenho falado com vocês. Gente, vocês se preparem que o caos irá aumentar no mundo. Tem uma... Mário Felipe, lá de Lisboa, Portugal. Mário Felipe, xalão, xalão, Mário. Seja bem-vindo. O que acontece? Então, o caos, ele irá, sabe? Ele irá crescer no mundo de forma, assim, alarmante. Desde 2014, que o Eterno vem falando comigo. 2014, eu já digo, em live anterior, eu disse aqui, que o Eterno falou comigo em 2014, que, a partir daquela data, as mortes iriam aumentar sobremaneira no mundo. E o que as pessoas estão vendo hoje? Aí, algumas pessoas acham que nós temos o poder de ficar criando essas coisas. Nós não temos poder nenhum. Apenas o papel que eu faço é de entregar aquelas informações que o Divino, que o Criador me deu. Na última live, eu falei com vocês a respeito da guerra, que muita gente ficou aí acreditando que iria haver a guerra. Teve pessoas que considerou essa possibilidade de ter guerra. E dentro da... Não apenas com base na criação de vida, já que eu venho de uma família de militares, eu já falei isso aqui outras vezes, e também estive envolvido no meio político, então, a gente pegou experiência, não apenas na vida pública, na vida política, na realidade. Eu não fui candidato a nada, sabe? Mas eu trabalhei como assessor parlamentar e pude aproveitar o de melhor de informação ali. E o que acontece? Então, com base na política e com as informações familiar, de parentes, pessoas que são ligadas até os dias de hoje ao militarismo do governo brasileiro, então, com base nisso, nós falamos aqui para vocês... Legal, Mário, legal, intervalo de um trabalho. Ok, poxa, legal. Dá o nosso abraço aí ao pessoal de Lisboa, tá? Os amigos aí do seu trabalho aí. Fala que eu mandei aí um grande carinho aí do Brasil para os seus amigos aí, tá bom? Patrão, quem quer que seja aí, a família. Abraça toda a família, tá? E o que acontece, gente? Então, eu cheguei aqui a dizer para vocês, antes do Putin, não tem? O Vladimir Putin? Então, antes dele determinar a retirada das tropas da Ucrânia, agora me esqueci o nome do local, eu anunciei para vocês, aqui, aqui, tá? Eu anunciei para vocês, a respeito, a respeito, que essa ideia da guerra a partir da Europa não iria acontecer. Por quê? Porque o Criador, ele falou comigo que seria, que será, seria, não será, a partir do Oriente Médio. O mecanismo, sabe? O mecanismo, as peças, tem que finalizar o eixo, tá entendendo? Aquele mecanismo, a catraca, ela tem que se movimentar até chegar ao Oriente Médio. Não pode ser de outro local. O Criador, olha, desde 2015 que eu estou falando com vocês, se preparem que vai surgir uma guerra no Oriente Médio. Se preparem que Deus mostrou que a partir do levante da guerra mundial, dessa ideia de terceira guerra mundial, através desse levante, o Eterno vai permitir que as águas se levantem sobre o mundo. o mar vai se levantar e vai vir sobre várias nações. Eu via o mar fazendo uma limpa no Oriente Médio, em vários países da Europa, e chegava até aqui o Brasil. Aí eu pergunto, cadê os vossos profetas? Não vocês que estão assistindo, mas aqueles que às vezes vêm aqui só de zoião. Cadê os vossos profetas? Cadê os vossos rabinos? Cadê os vossos instrutores que ficam, sabe, de falácia no YouTube, ensinando coisas erradas, falando que a questão de profeta o profeta encerrou ali antes da queda do Beit Hanikdash, ou melhor, um pouco antes da ideia dos macabeus. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, as pessoas têm sido tiradas dessa visão, do foco. Elas estão sendo retiradas. Por quê? Porque é, primeiro, que o ser humano já está acostumado a ser enganado. Está acostumado, ele quer ser enganado. Ele sai de um sistema de gado e entra em outro sistema de gado e vai acontecendo outro enquanto os outros for surgindo. Eles vão. Aconteceu isso. Já vem acontecendo isso há muito tempo. Quer ver uma coisa? Eu vou citar aqui. Eu vou citar. Vamos lá. Houve a questão de um cidadão aí que diz que era Jesus encarnado. Agora, me esqueci o nome dele que morreu de cirrose. Ele dizia, é um gringo aí, agora me esqueci qual é o país dele, mas ele dizia que era o tal do Jesus encarnado. Morreu de cirrose. Ele falou que, em suma, mexeu com uma grande movimento até aquele... Tem um jogador aí que eu me esqueci agora o nome. Tem um jogador aí que era da seleção brasileira, muito famoso aí, que se tornou até da igreja dele. E atraiu muita gente. Aí, o que acontece? Aí surgiu uma outra denominação aí, um outro líder aí, o tal do... Não precisa ir muito longe, do David Auer, que até a Record, até a Rede Record, fez um trabalho sobre ele. O que o povo fez? saiu daqui e foi para o David Auer. Saiu do David Auer, foi para não sei aonde. Por quê? Porque são pessoas que não têm raiz. Não têm raiz. Então, em cada movimento que surge, eles vão navegando, eles vão pulando de um local para o outro, porque não possuem raiz. a sua imuná, a sua fé, é frágil, é fraca, não têm conhecimento, tão pouco se lixando, querem ir pelo zum, zum, zum de falatório. Muitas das vezes, falassem que eles mesmos não sabem o que é verdade e o que não é. E nós mesmos, isso não estou falando de mim, eu falo até mesmo sobre muitos rabinos que hoje estão assumindo isso, que na própria Torá tem coisas erradas. Aí eles alegam o seguinte, que os sábios do passado, engraçado que antigamente não falavam isso, mas agora está soltando. Porque está vendo que está surgindo pessoas analíticas como a minha pessoa e como outros, aí o pessoal começa a ser questionador. Não, existe sim. Existe uma falha aqui, um erro ali, mas os sábios fizeram isso para que as pessoas venham buscar a verdade e então venham a ser separados daqueles que realmente querem conhecer a verdade. Espera aí, mas antes não estava ensinando o pessoal de forma enganosa? Então, a pessoa precisa ser mais analítica, ela precisa ser mais centrada, parar de estar indo naquilo que as pessoas que ficam recebendo como ensinamento enganoso. O que adianta Israel eu pergunto, o que adianta Israel não fazer filmes vamos dizer assim, supostamente bíblicos voltado para as histórias bíblicas, tá? porque com a alegação que podem estar mentindo e vendendo engano, tá? Mas se fica ensinando na forma verbalizada muitas coisas que na realidade não são fatos. Exemplo, falei isso ontem na aula, vou repetir aqui hoje porque muitas pessoas não participam da nossa aula, então não tem noção. Exemplo, né? segundo a arqueologia, segundo a arqueologia e historiadores, não existe provas da existência de Abraão. Vocês podem procurar aí na rede, entrem no site de arqueologia, de historiadores, que vocês vão se informar. Não existe prova que Abraão tenha existido. existiu aldeias remotas com o nome de Abraão e existiu pessoas com o nome de Abraão, porém, sabe, sem nenhuma, sem nenhum brilho de estrela desse Abraão que a Bíblia apresenta. Aí eu pergunto, se Abraão, pelo menos nessa linha temporal que nós estamos vivendo, se Abraão não existiu, Isaac existiu? Se Abraão e Isaac não existiu, porque para Isaac existir, Abraão tem que ter existido. Jacó existiu? Porque Jacó, segundo o texto bíblico, era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ora, se Abraão não existiu, Isaac não pode ter existido. Se Isaac não existiu, Jacó também não existiu. Não existe provas arqueológicas. Não existe. Desculpa. não existe provas de que eles tenham existido. Se Abraão não existiu, se Isaac não existiu, se Jacó não existiu, peraí, José existiu? Como que é isso? As tribos de Israel foram criadas aonde? Através de quê? O Estado de Israel foi criado com base em quê? Porque se Israel dentro do conceito de algumas pessoas que botam Israel lá em cima. Vamos lá. Israel, que é segundo a orientação bíblica, a menina dos olhos de Hashem. Muito bem. Vamos lá. que é a menina dos olhos de Hashem. No entanto, quando os maias surgiram, foram melhores que Israel. Ah, mas os maias acabaram. É verdade, por alguma razão. Assim como também Atlântida. é verdade. Mas agora eu vou dizer uma coisa que não tem, que ninguém pode dizer que não existiu. Se você for ver dentro do conceito bíblico o mundo árabe, o mundo árabe com a benção, com a benção de Abraão e Ismael, segundo o texto bíblico, que foi humilhado por Agar, por Agar não, por Sara e que foi banido do seio dali da família, ficou no deserto, teve sede, etc, etc, o mundo árabe se tornou maior do que o Israel. E aí? O mundo árabe existe hoje. Mas não é Israel que é a menina dos olhos de Deus? Não é a nação Israel? Não estou dizendo que não é. Estou contestando questão de informação para que você acorde, analisando, para que você acorde, se desperte do engano que estão te vendendo na rede social chamada YouTube. Isso não é antissemitismo. Isso é racional, racionalismo. É uma questão de você raciocinar. é uma questão de você raciocinar. Então, na hora que a gente começa a analisar a história, quando a gente começa a cavar a história, exemplo, pelo calendário judaico, nós estamos no ano 5.782. Pelo calendário egípcio, nós estamos no ano 6.264. Espera aí, quem está mentindo? pelo calendário judaico, o ano do calendário judaico começou com a criação de Abraão. Com o Egito, vai bem mais. Como que é isso? Segundo a ciência, o mundo tem mais de 150 milhões de anos. Muito mais. Já vi casos aí de arqueólogos dizendo que o mundo tem para mais de 3 milhões de anos. Como que é isso? Então, gente, o que eu trago para vocês é informações para que vocês analisem, sejam pensadores e não sejam manipulados pelo engano, pela desinformação. Porque o que existe hoje é um trabalho de informação para transformar cada pessoa em gado. Há muita mentira na questão de informações no meio de qual religião for. Deus não é favorável a religião alguma. Se nós olharmos, agora não estou lembrado a passagem, não estou lembrado a passagem, mas tem um versículo da Bíblia, da Torá, a qual diz assim, o Eterno manda que seja construído um tabernáculo para ele e ele diz assim, e eu habitarei no meio de vós. Aquilo dali, literalmente, você vai entender que é um templo que precisa construir. Quando, na realidade, quando diz que cada pessoa construa o tabernáculo para Deus, está falando de nós, de nós procurarmos sermos cadós, de nós procurarmos a santificação, de nós procurarmos estar mais perto de Deus, então o Eterno habitará em nós. Contudo, não estou falando que o Beit Hamikdash não tenha que existir. Pelo conceito bíblico, ele vai ter, ele vai existir. Agora, das, dos cumprimentos lá na frente, a gente não sabe, já que nós estamos no processo de evolução durante os séculos. Vocês entenderam? Olha só que situação. Ontem, eu estava lendo a passagem bíblica da Torá no capítulo 49 das bênçãos, das bênçãos de Jacó sobre seus filhos, né? E teve lá um versículo, teve lá um versículo, não estou lembrado agora se foi o 22 ou o 23, agora qual foi o versículo, mas nós estávamos questionando isso, né? E eu já falei aqui também no canal a esse respeito. Para para raciocinar. Se Deus falou, olha só, isso, eu falei na aula, vamos lá, olha só. Se Deus falou, em Jeremias, para para raciocinar, se Deus falou, eis que eu tirarei o coração de pedra de vós, na época de Jeremias, eis que eu tirarei o coração de pedra de vós, não está falando da geração futura, eis que eu tirarei o coração de pedra de vós e colocarei um coração de carne e escreverei a minha Torá, a minha lei na tábua dos vossos corações. Por que o Eterno falou isso? Porque ele, ele, quando ele diz que vai retirar o coração de pedra, ele está retirando o coração insensível, o coração duro, o coração que não tem a sensibilidade de sentir a presença de Kadosh Baru, o coração que não tem a sensibilidade de ter amor para com seu próximo, de sentir a necessidade do acontecimento que houve em Petrópolis, quando todas as comunidades, independente de qual seja o seu segmento religioso, deveriam se unir agora, seja cristão, seja judeu, seja muçulmano, o que for, se reunir numa só união para olhar pelo pessoal de Petrópolis, é isso mesmo, assim como aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, assim como aconteceu em muita coisa, mas não, para não querer se juntar porque está achando que está assimilando, faz esse separatismo, aí eu pergunto o seguinte, vamos lá, olha só, o Eterno, ele disse, eis que eu tirarei o coração de pedra de vós e vos darei o coração de carne, espera aí, Deus falou para qual pessoa? Para aqueles lá atrás, foi para mim, foi para você? Foi para eles, porque a mensagem de Jeremias foi para quem? Para aquele tempo, mas quando o Eterno disse lá que afeta eu e você, ele está falando do quê? Ele está falando exatamente do nosso processo de evolução, como que o Eterno vai tirar o coração de pedra de dentro de nós? Fazendo com que a gente entre em diáspora através de diáspora, diáspora do Egito, diáspora da Babilônia, diáspora de Roma, que estamos até hoje, holocausto e etc, etc. Por quê? Para retirar o coração de pedra, então o Eterno aperta o eixo, aperta o parafuso, aperta a coisa para que a gente passe a ser mais sensível. Porque se nós não acreditarmos que aquelas pessoas lá de trás somos nós hoje, não importa qual época que foi, ainda que os sábios dizem que no período, houve um período de evolução de alma até o período do Beit HaMikidash, o problema é esse negócio que o sábio falou isso e falou aquilo. Tem muita coisa que não faz sentido, principalmente nesse negócio de dizer que estamos na última evolução de reencarnação. Não faz sentido muito mais isso, já que na época de Machia vai ter reencarnação. Então, não faz nada sentido disso daí, mas tudo bem, vamos lá. Então, vocês param para raciocinar. Se nós, se o Eterno disse que iria tirar o coração de pedra deles lá e se nós não entendermos que eles lá somos nós aqui, gente, então Deus mentiu para aquelas pessoas lá de Jeremias. Mentiu ou não mentiu? Ouve ou não ouve engano? Porque falou lá. Se falou lá e não cumpriu lá, tem que cumprir em nós. Por quê? Porque nós somos a geração de geração. Os nossos, vamos botar assim o termo, tá? Coloquial, tá? Os nossos avós ou antepassados é nós que vivíamos lá. Estamos retornando nesse plano para continuar o nosso processo de revolução. Só de evolução, não de revolução, perdão. Só que muita gente não consegue captar essa essência. eles não conseguem entender que nós estamos aqui para caminhar no processo evolutivo. As pessoas não conseguem compreender dentro disso daí, dentro desse processo que está acontecendo em Petrópolis, a questão da Covid, não importa se houve manipulação do sistema ou não, a questão da guerra, do planeta, e tensões na Europa, a questão da tensão na Europa ou no mundo, não importa. Tudo isso é para tirar o coração de pedra de dentro de nós e trazer um coração de carne, fazer com que nós sejamos mais sensíveis à voz de Hashem e possamos a entender que o que os nossos irmãos aí fora, que ainda não chegaram à luz da verdade, passarem, nós também vamos passar. o que Israel vem passando na história desde os tempos antigos até os dias de hoje é culpa deles próprios. Por causa de quê? Coração duro. Por causa de quê? Porque não deixou as pessoas terem o conhecimento da verdade. Impediu que as pessoas viessem ter o conhecimento da verdade. E hoje fica ensinando que as pessoas que não quiseram ter o conhecimento da verdade. Como que as pessoas vão ter o conhecimento da verdade se não tem ninguém para levar para eles? Como? Como? Vamos lá. Não faz sentido. Vocês entenderam? Talvez essa palavra é muito dura. Talvez essa palavra é muito dura, mas eu já falei aqui que os maiores inimigos de Israel é o próprio Israel. o próprio inimigo de Israel é Israel. Nós podemos até mostrar aqui em um vídeo gravado documentos que nós temos sobre a questão da Segunda Guerra Mundial como que e outra coisa documentos formados criados por rabinos. E aí? Como é que fica essa situação? Então, gente, a gente tem que analisar muito, porque toda a história toda a história toda a história ela é manipulada. Toda a história ela é manipulada. A história da raça humana vem sendo manipulada desde lá de trás. deixa eu tocar aqui aproveitar que nós estamos aqui numa live. Deixa eu aproveitar aqui. Vocês parem para raciocinar. Parem para raciocinar. Vamos lá. Raciocinem comigo. Tá? A Kabbalah é tratada hoje... Claro, hoje está sendo liberada. A Kabbalah é tratada hoje como a top do top. Ok? Muito bem. No entanto, endemonizaram a questão da astrologia. Pela astrologia kabbalista, né? Pela astrologia kabbalista, nós passamos pelas 12 casas. Começando desde, no caso de Israel, o signo de Ares. No caso do calendário grego-romano, o signo do bode, ou seja, de Capricórnia, que é o macho da cabra, que nesse caso é o Capricórnio. Então, nós passamos pelas 12 casas até chegarmos nas últimas casas. Então, as últimas casas são as casas da evolução, ou seja, do pessoal da evolução, que nesse caso é o signo de Aquário e o signo de Peixe, que são os últimos signos que são de pessoas evoluídas. Ok? Então, essa é a coisa. Se a pessoa não alcançou nenhum signo de Peixe a evolução plena, ele repete novamente, ele pode repetir. No entanto, dentro do conceito cabalista, é ensinado que a pessoa tem quatro gerações para poder fazer a sua evolução. Caso contrário, depois da quatro não segue mais. Mas aí eu pergunto, como que eu fico aquela palavra que o Eterno diz que ele terá misericórdia até mil gerações? como é que fica isso? Só que as pessoas, Denise Martins, faz sentido sim. Sim, com certeza, Denise, com certeza faz sentido. Só que as pessoas, elas não analisam a esse respeito. pela astrologia cabalista, você passa por todas as casas, porque é um processo evolutivo. E digo mais ainda, se as pessoas conhecessem de astrologia no dia de hoje, ou melhor, desde lá de trás, o mundo seria diferente. O mundo, as pessoas saberiam como agir. E se o mundo hoje não sabe como agir, porque os sábios do passado, seja do judaísmo ou não do judaísmo, impediram as massas de terem conhecimento. Impediram. E se as pessoas conhecessem a astrologia, saberia que o signo de terra, o signo de terra, não é compatível com o signo de ar. E aí? Que vai dar conflito, que não dá para coexistirem os dois juntos. Podem, por uma questão de um desejo da carne, podem até se unirem naquele momento para uma satisfação momentânea. Mas é um casamento que não tem futuro, porque o elemento terra não vai se unir. Será poeira. O que o vento faz na terra? Cria-se poeira. Se desfaz. as pessoas, se aprendessem a questão de astrologia desde lá do passado, saberiam que um elemento terra, o ideal para ela é um elemento água. A pessoa do elemento água. Então, Capricórnio, Touro, Virgem, ou é do mesmo signo, ou pega o signo de água, que no caso escorpião, no caso o signo de peixe, o signo de caranguejo, é esse signo que aí vai ver, porque a água cura a terra. Da mesma forma que a terra traz estabilidade para a água, para o oceano, ela vai trazer melhora para a terra. Então, as pessoas não conseguem entender a esse respeito, mas isso foi retirado lá atrás. então, todas as informações que foram retiradas lá atrás impediram da evolução do ser humano hoje. Mas isso já estava numa programação divina, o eterno queria que isso acontecesse. Para quê? Para que nós chegássemos ao ponto que chegamos. E hoje, nós estamos caminhando para o ápice da evolução humana. Aí, você vai entender, entenda bem, eu não sou cristão, tá bom? Mas, como eu sou cabalista, nada me impede de usar informações de outro segmento, de outras religiões, não importa. o que acontece? Aí, vai chegar aquela passagem, nós estamos entrando, exatamente, estamos entrando entre aspas, já é um processo que vem acontecendo desde lá de trás. Quando colocaram, quando colocaram, segundo a Bíblia cristã, onde diz que Jesus falou, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será elevado, algo assim, não estou lembrado agora, será glorificado, pronto, será glorificado. O que Jesus estava falando ali? Estava falando dele? Não. Quem estava falando? O Filho do Homem? Estava falando da humanidade. eis que é chegada a hora em que a humanidade será glorificada, será elevada, a humanidade será edificada, a humanidade alcançará a evolução, é isso que ele estava se referindo. Só que Roma mexeu nos textos e levou as pessoas a acreditarem na ideia de Jesus como Deus ou Filho de Deus e etc. Não importa. Mas como cabalista, Jesus como cabalista, ele estava se referindo à humanidade. É chegada a hora em que o Filho do Homem, em que Ben-Adam, ou Ben-Adam, ou Ben-Adam, os filhos, no caso. Então, é chegada a hora que o Filho do Homem, Filho de Adão, os Filhos de Adão, a humanidade, na sua forma coletiva, alcançarão a glória, alcançarão a evolução. É isso que está falando. Sabe, eu tenho analisado na visão cabalista a Bíblia cristã e eu tenho ficado espantado com quanta coisa oculta. Então, a gente vê que isso que muitos estão usando de má fé para agredir os cristãos que não conhecem a cabala está levando muito a usar o engano, porque o que os textos da Bíblia cristã exaltam, pelo menos a maioria dos textos, muitos textos, perdão, a maioria já é muito, a independente da Bíblia cristã ter as suas adulterações, criacionismo, etc, etc, naquilo que tange a respeito de Yeshua ou Yeshua ou Jesus, não importa o nome que dêem, aquilo que relaciona a ele sempre foi a favor de Israel, sempre foi a favor de Israel e assuntos cabalistas, sempre, a multiplicação do peixe e do pão está falando de Israel, está falando do tempo, sabe, os cinco pães, os livros da Torá, os peixes, os dois milênios, os dois milênios, as duas Torá, aí dá para o pessoal, vai lá alimentar o pessoal, olha só quanta coisa oculta na Bíblia, na Bíblia cristã, quantas informações que tem cabalista, as dez virgens, cinco loucas, cinco prudentes, quem é as cinco loucas? Cadê, gente? Com um jantinho. as cinco loucas, aqueles que usam a Torá dentro da Bíblia, mas não examinam, quem é as cinco prudentes está falando de Israel, que Israel entra no gozo de Mashiach, mas as cinco loucas que tem a Bíblia, não importa se, sabe, se seja a Bíblia, se seja o Alcorão, não importa, tem a Torá, mas não examina, essas são as cinco loucas. Olha, poxa, está falando tudo a favor de Israel, no entanto, porque Yeshua, ele foi um, como que eu posso dizer assim, literalmente falando, tá? Yeshua, ele foi um, como que eu posso dizer assim, um revolucionário, ele foi um revolucionário, o que ele fez foi uma revolução no seu tempo, ele bateu de frente contra o sistema, e o que as pessoas hoje têm visto? As pessoas têm visto ele com maus olhos, muitas pessoas que antes ficavam lá nos templos, aí, sabe? Hoje, se tornaram inimigos de uma história que nem eles, a prova das pessoas que hoje estão seguindo o islamismo ou o judaísmo e que se levantam contra a ideia cristã pregada, são pessoas que não conhecem Bíblia, que não conhecem Kabbalah, que não têm conhecimento na realidade escritural, então, eles vão se deixar levar por ventos de doutrina, ou seja, ventos de ensinamento, porque não querem conhecer a verdade, ok? Muito bem, bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, xalão Walisson Aquila, xalão Shaul, xalão Walisson, tá sumido, hein? Tá sumido. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, eu queria trazer isso aí para vocês, tá? Em questão de Petrópolis, volto a repetir, o nosso sentimento, mas já estava numa programação, quem pratica, o judaísmo sabe muito bem que em Rosh Hashanah há o tribunal e o julgamento de todas as almas e há uma definição, tá? Há uma decisão das almas que vão partir, todo Rosh Hashanah, setembro, outubro, todo, existe um julgamento de todas as almas, então, ali naquele tribunal é decidido quem vai partir, quem não vai partir, como vai partir, não adianta, é o decreto feito, por isso que você vê muitas mortes do final do ano que se passou para agora, então, você vai sempre ver isso daí, tá? Então, já existe uma coisa dentro disso, tá? Dentro disso, por isso que logo depois nós temos em Yom Kippur, nove dias de arrependimento até chegar em Yom Kippur, chega em Yom Kippur, você fica ali, vão botar aí 25 horas, né? Em pranto, em oração, em genjum, e etc, etc, buscando arrependimento, buscando a misericórdia divina, se o Eterno achar de querer te colocar no meio desse grupo, pelo menos você vai em paz, caso contrário, você pode alcançar a misericórdia de Hashem e ele te deixar mais um tempo aí em vida, ok? Então, quem conhece as práticas, as práticas bíblicas, sabe muito bem do que eu estou apresentando, então, nosso sentimento ao pessoal aí de Petrópolis, tá? O que nós pudermos fazer em campanhas para ajudar, sabe? Se você pudesse se envolver em campanhas para ajudar o pessoal de Petrópolis, seria muito legal. Aquelas pessoas que moram mais perto de Petrópolis, né? Eu acho que essas pessoas deveriam se unir agora, eu acho que agora é hora de todas as religiões deixar, sabe, a sua sardinha de lado um pouco, tá? E se unir para trabalhar para ajudar aquelas pessoas. Se nós olharmos ali em Petrópolis, você vai ver pela imprensa, tá? Que tem poucos voluntários lá, pelo menos por enquanto, está tendo poucos voluntários, poucas pessoas trabalhando, independente do Corpo de Bombeiro. Eu estava vendo uma reportagem ontem, agora não estou lembrado da Record, que estava falando, o repórter estava pedindo, acho que é o Lino, Lino, não sei o quê, uma coisa assim, ele estava pedindo, Dino, Dino, não sei o quê, ele estava pedindo que o governo brasileiro liberasse até as Forças Armadas para ajudar Petrópolis, porque Petrópolis, ele está no caos, gente, aquilo dali é trabalho, pode dizer aí, bem dizer, de um ano procurando corpo, foi muita coisa ali, talvez até mais de um ano procurando corpos, foi muita, mas muita coisa mesmo, é uma destruição total, não preciso falar que vocês com certeza estão vendo, estão vendo pela televisão, sabe? Então, é hora de todas as comunidades, de todas as pessoas, independente da crença da sua imunar, de se unirem para ajudar aquelas pessoas, aqueles que não têm religião nenhuma, independente de qualquer coisa, sabe? Mas por um sentimento de patriotismo, aqueles que tiverem saúde, que puderem, tiverem condição de ir lá, vá lá, ajude Petrópolis, porque realmente os nossos irmãos estão precisando. Quanto à questão da Covid-19, tá? Não sei se vocês viram, volto a repetir aqui, deu ontem na reportagem, tá? Os países, deu ontem e hoje, os países da Europa, tá? Em si, eu não ouvi se eram todos, porque apenas eu vi escrito, não estava ouvindo, tá? Mas apresentou claramente na manchete, dizendo que os países da Europa suspenderam o uso da máscara, ou seja, cumprindo aquilo que nós falamos, que quando chegasse aos 6 milhões de mortos pela Covid, né? A coisa ia mudar de forma positiva na liberação das pessoas. Aí eu pergunto o seguinte, querido, muito bem, um montão de gente pegou Covid, não foi? Melhor, pelo menos, supostamente, que pegou, mas um montão de gente tomou a vacina. Muito bem, e aqueles que não tomaram a vacina? Que chegaram vivos ao fim da ideia de Covid, como é que fica isso? É complicado, tá vendo? É complicado, muitos tomaram a vacina e foram, e já foram embora, e outros que não tomaram estão em paz, estão bem. Eu, no meu caso, eu, por exemplo, falei aqui, há anos atrás, que eu nunca tomei vacina, nunca tomei vacina para HN1, HN2, pois, não sei, já sabe, sabe o que for, nunca tomei esse tipo, qualquer tipo de vacina e não seria agora que eu ia tomar, e até hoje eu não tomei a vacina para Covid, e no entanto, estou aqui em vida ainda. Fiz o teste para Covid recente, porque eu peguei uma pneumonia forte, muita gente achou que era Covid, fiz o teste para Covid e acusou negativo. e aí, como é que fica esse negócio? Vocês estão entendendo? Então, as pessoas, elas têm que ser mais analítico, pessoal, vocês têm que raciocinar mais e parar de se deixar em ventos aleatórios de pessoas que ficam manipulando a informação, o sistema, não apenas manipulando a informação, é questão de religião, mas fora de religião. vocês precisam ser pensadores, mais analíticos, mais analíticos. Tinha uma propaganda da TV Futura que eu gostava muito quando eles faziam essa divulgação, dizendo, questione-se. A pergunta era sempre isso, questione-se. As pessoas precisam questionar, não importa qual seja a religião que você siga, não importa qual seja a filosofia que você siga, sempre questione, porque é questionando que você se tornará sábio, é questionando que você conhecerá a verdade, é questionando que você vai chegar ao alvo. Você vai chegar ao centro do problema? Você imagina se os policiais, da polícia técnica, da polícia investigativa, eles não questionassem aquilo que eles estavam investigando, eles não chegariam ao autor do crime? E olha que muitas das vezes, muitos deles, para não fazer um trabalho sério, tem um grupo aí que infelizmente acaba botando bucha no meio disso. Mas aqueles que são sérios, eles vão buscar lá na raiz, eles vão questionando, mas por que isso? Mas por que aquilo? É dessa maneira que acontece. Muitas das vezes, na delegacia, os policiais se reúnem com o delegado ou com a delegada e vão conversar sobre o assunto de determinado crime que está sendo investigado. E existem muitos questionamentos. E aí, como é que fica? Se você está aqui fora e você não questiona, você está sujeito a ser enganado. Ok? E quanto à questão da atenção da Europa? Gravem isso, que eu já falei para vocês já algumas vezes. O que o Eterno, o que o Criador falou é que a guerra ela será a partir do Oriente Médio. Ninguém precisa ficar preocupado de surgir uma Terceira Guerra Mundial de qualquer outro lugar. Seja das Américas, seja do Oriente, não importa. O Eterno diz que vai ser lá, lá da... lá da... do Oriente Médio. quando o Oriente Médio irá enfrentar um caos muito sério. E não está longe de enfrentar isso. Queridos, que o Eterno assim abençoe. Eu deixo aqui a bênção de Hashem sobre as vossas vidas. Eu peço a você, por gentileza, se você deseja adquirir conhecimento, aqui nós estamos fazendo uma live. Não estou passando muitas informações, a não ser aquilo pontual do qual o vídeo fala. Petrópolis, Covid-19 e tensões na Europa. Mas, aqui na descrição do vídeo tem um link que tem o nosso grupo. Ok? Tem período que a gente bota texto lá. É um grupo fechado. É um grupo fechado. você só vai poder fazer comentário direto nas postagens. Fora das postagens não tem como você fazer comentário. Tá bom? Não tem como você interagir entre si, a não ser através dos comentários. Ok? Então, é um grupo fechado. A gente fez isso para que as pessoas pudessem ter uma condição de conhecimento. Você vai ser mais centrado, não criar não criar problemática. Então, você está convidado a participar do nosso grupo. Que o Eterno assim abençoe a todos. Tenham todos um excelente dia. Shalom, shalom, pessoal. É um bom dia para todos. Até o próximo vídeo. Tchau,